Para quem entra na loja, esse é o lado esquerdo. Lado esquerdo, entrando na Marechal, é o lado esquerdo. Esses carros, o que acontece? Eles estão aqui esperando para entrar no pátio. Para entrar no pátio, porque eles já estão no pátio, esses carros já foram negociados, já foram periciados, todos eles periciados. Agora a pessoa vem e escolhe. Olha quanto, minha gente. Olha aqui, nós temos aqui, temos outra com os Fox ali, vermelha. Ciena tem vários, Palio também, Uno, Fox tem um monte que eu já vi. Temos ali, no caso, muito procurado ali, como falei, dos seis lugares. Doblou. Doblou, a Deventure, Palio e Candy. Temos Picasso. Tem Peugeot. Peugeot, EcoSport. Temos um Bravo. Bravo, novíssimo. Olha lá o Bravo. Esse é Bravo, eu quero que você venha conferir o preço. Esse é um dos primeiros Bravos semi-novos que nós temos aqui. É, pois é. Não tinha visto o semi-novo ainda. Esse Bravo realmente é sensacional. Já está aqui no pátio de semi-novos da Fiat Florença. Realmente. Vem para cá conferir que eles voltaram para o Shopping. Voltaram com tudo, dispostos a receber você de braços a ver se fazer um excelente negócio. Como sempre, Mário e Chão Florento Peixoto. 3.333. Telefone mais famoso de Curitiba. 3.213 e 15.15. Fiat Florença e você. Tudo a ver.